As imagens feitas por funcionários do Instituto de Medicina Legal do Recife lembram cenas de um filme de terror. Nesta sala, o retrato do descaso. Os corpos que já se encontram em estado de decomposição ficam no chão, uns sobre os outros. O refrigerador de uma das salas do necrotério, que é chamado de Coreia, por quem trabalha no local, está quebrado há cerca de seis meses, segundo funcionários. Por esse motivo, o forte mau cheiro dos cadáveres se instalou no Instituto. Só os ventiladores funcionam. A máscara não resiste, eles saem, vão respirar e entram novamente. Tem meninos lá que estão até desmaiando. Muita mosca lá, animais barata. Barata, lacral, cupim. Tudo dentro do necrotério? É, no necrotério. Inclusive, os mata-mosca não funcionam. Inclusive, já um funcionário perdeu um olho, outro quase que perdia também, por conta das moscas. Ainda segundo o homem, que não pode ser identificado, nem as luzes do necrotério funcionam. As luzes estão quebradas também? Não, nunca teve. É escuro mesmo aquele ambiente? É escuro. E é comum os corpos ficarem no chão, como estão naquelas imagens? É assim. Inclusive, para tirar o corpo, eles caminham em cima dos corpos, quebrando a costela. O corpo sai de dentro do saco, para outros se misturam. Não tem numeração. Às vezes, ninguém sabe de que corpo é, de quem é. O funcionário denuncia a gravidade da situação, lembrando o polêmico caso do empresário Sérgio Falcão. Depois de ter o corpo exumado e passar dias no IML para a realização de novas perícias, ele sequer teria sido reconhecido pelos familiares por causa da má conservação do cadáver. O tempo que ele passou lá, ele passou sem refrigeração. Sérgio Falcão entrou com carne e saiu caveira. Parentes de pessoas que estão sendo veladas relatam o problema. Não aguenta, é uma catinga terrível. A gente fica com aquela... acha que o corpo da gente está fedendo. Onde de noite a gente estava, que não aguentava. A gente ficou aqui lá de fora, que não podia ficar lá dentro. Porque quando bate o vento, aí o cheiro vem todinho. O cheiro forte está vindo lá dentro mesmo. Se você quiser ficar ali na frente, você vai sentir o cheiro. Você não vai aguentar.